A deputada Augusta Brito, que é candidata à primeira suplente do ex-governador Camilo Santana, candidato ao Senado da República, foi condenada pelo Tribunal de Contas da União por conta de um convênio que ela, quando prefeita do município do Graça, na região da Ibiapaba, fez com o Fundo Nacional de Saúde. Houve uma prestação de contas que o Tribunal de Contas não aceitou, e nem mesmo o Fundo Nacional de Saúde, porque o convênio era para equipar um consultório odontológico num do distrito do município de Graça. A deputada deixou o processo rolar à revelia, isto é, não deu nenhuma satisfação ao processo de investigação. Só quando foi condenada a devolver o dinheiro do convênio, pouco mais de 52 mil reais, e ser condenada a pagar uma multa de 8 mil reais, é que ela resolveu ir ao Tribunal de Contas, aí já para recorrer da decisão. Recorreu, mas o Tribunal manteve a condenação na multa de 8 mil reais e no julgamento irregular das contas. Dispensou a deputada de devolver os 52 mil reais. Ela, insatisfeita, voltou ao Tribunal, e agora, em dezembro passado, o Tribunal de Contas da União negou o último recurso dela e manteve a condenação ao pagamento da multa e o julgamento irregular das contas. A deputada pode até não ser inelegível, mas o Ministério Público deveria propor a ação de impugnação do seu registro de candidatura. E se não o fizer, alguém deveria fazê-lo. Por quê? Para suscitar a discussão sobre a qualidade dos candidatos que os partidos apresentam para o eleitor votar.